Música Aleluia, boa tarde irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? O que eu quero falar hoje a respeito dessa graça super abundante que Deus tem liberado sobre nós, tem nos concedido dia após dia. Nós vemos João, João começa o seu evangelho falando a respeito do verbo Jesus que veio aqui na terra cheio de graça e de verdade, coloca por favor aí. João fala a respeito de Jesus, que era aquele que estava aqui cheio de graça e de verdade, Jesus veio cheio de graça, Jesus não veio cheio de juízo, Jesus não veio para julgar, Jesus veio cheio de graça e de verdade, nós vemos João, começa o evangelho dele falando que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas, todo o universo, os céus e a terra foram feitos por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, João escreveu o último dos evangelhos, o último dos evangelhos que foram escritos foi o de João, talvez 50, 60 anos depois dos outros evangelhos, dizem aí os teólogos que as pessoas estavam vivendo depois de 50 anos, eles estavam duvidando da pessoa de Jesus, eles até criam que Jesus esteve aqui, mas na forma de um espírito, que não era uma pessoa, e João começa falando, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, isso é uma verdade, mas aí João diz, e o verbo, aquele por quem todas as coisas foram criadas, se fez carne, virou gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele diz lá em João 1,14, e o verbo se fez carne, se manifestou, se fez gente e habitou aqui na terra, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, quando Jesus estava aqui na terra, era o Deus criador, era o Deus que criou todas as coisas, foi por meio dele que todas as coisas foram criadas, e agora Deus se diminuiu tanto, e veio aqui habitar na nossa terra, habitar entre nós, se fez gente, essa é uma mensagem poderosa que tem que encher seu coração, porque um dia o Deus Todo-Poderoso se fez gente, e habitou entre nós, ele era a própria graça e verdade, caminhando aqui na terra, quando ele esteve aqui, ele revelou o coração do Pai, Deus sempre relacionou com o homem, com base na sua graça, com base no seu amor, nós fomos criados pelo amor de Deus, durante todo o Velho Testamento, você vê a manifestação do amor de Deus, e o homem caindo no pecado, e Deus buscando ele de volta, Jesus veio e revelou agora, o coração do Pai manifestando abundante graça, por onde ele passava, todos os lugares, todas as pessoas podiam agora tocar no Verbo de Deus, todas as pessoas podiam tocar no Deus encarnado, lá no Velho Testamento, lá no Gênesis, o homem perdeu a comunhão, foi separado de Deus, mas agora Deus se fez gente, e o homem podia de novo tocar nele, o homem tinha acesso agora, a presença de Deus, mais do que isso, ele podia tocar no próprio Deus, podia ter comunhão novamente, e quando tocavam, crendo, no Verbo que se fez carne, recebia abundante graça, recebia o milagre, ontem o pastor ministrou a respeito da mulher do fluxo de sangue, era uma mulher pecadora como qualquer outra, que estava com uma enfermidade, consequência de maldição, mas houve um dia que ela ouviu falar de Jesus, eu preciso tocar nele, e ela com todo esforço na sua fraqueza, chegou e tocou no Verbo de Deus, ela tocou, não no homem comum, mas tocou no Deus encarnado, do Deus que se fez gente, e quando ela tocou nele, dele fluiu o poder, é um poder que não flui de homens comuns, de homens pecadores, mas dele, o próprio Deus que estava aqui na terra agora, fluiu o poder, e ela foi curada, pecadores de todo tipo, podiam tocar em Jesus, prostitutas tocavam em Jesus, corruptos, cobradores de impostos, tocavam em Jesus, os gentios que eram considerados impuros, tocavam em Jesus, tocavam em Jesus, conversavam com Ele, os leprosos, imundos, desprezados, fora da comunhão das pessoas, tocavam nele, e o que que acontecia quando tocavam nele? Recebiam abundante graça, eram curados, purificados, Jesus tocava em mortos, Deus que se fez gente, tocava no morto, morto ressuscitava, tudo isso Ele está manifestando abundante graça, e quanto mais pecador, quanto mais imundo, mais graça, nós vemos Paulo falando que onde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, manifestou mais graça, Jesus falando a respeito da mulher que quebrou o vaso de perfume e ungiu, está lá em Lucas capítulo 7 verso 47, Ele falando para o ex-leproso, Simão o leproso, o texto menciona Simão o leproso, estava ali criticando no seu coração, a atitude de Jesus que estava tocando naquela mulher pecadora, o que é interessante, é que ele era ex-leproso, ele foi curado pelo próprio Jesus, ele recebeu graça abundante, mas estava julgando aquela mulher, que era uma prostituta, como se ele não tivesse recebido, ou como se aquilo que ele recebeu, fosse algo porque ele merecia, mas olha o que Jesus fala a respeito daquela mulher, Jesus falando para Simão o ex-leproso, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, Simão era um homem, fazia tudo para ser correto, era um fariseu, então ele tinha lá as suas virtudes, mas era pecador como qualquer um, essa mulher não, essa mulher era muito pecadora, quando você lê esse texto dos Evangelhos, é mencionado pelo menos quatro vezes a quantidade de pecado dela, muito pecadora, mas Jesus fala, porque ela foi muito perdoada, ela muito ama, e você Simão recebeu graça, mas você acha que a graça que você recebeu, foi pouca, ou você acha que você merecia essa graça, você pouco ama, mas quanto a essa mulher, os seus muitos pecados, foram perdoados, todos os pecadores que chegaram a Jesus, foram abençoados, todos, sem exceção, não houve um, sequer que foi a Jesus e não foi abençoado, mas por outro lado os fariseus, que se justificavam, pela sua bondade, pela sua piedade, não receberam nada do Senhor, nada, o próprio Deus encarnado estava aqui na terra, eles relacionavam com Ele, com a base da sua própria justiça, porque eles não dependiam da graça, segundo o conceito deles, que eles já eram justos por eles mesmos, não receberam nada, a graça é concedida para os indignos, a verdade só é graça, quando não merece, porque se você merece, é pagamento, se Deus te deve alguma coisa, quando Ele te entrega, Ele está pagando o que está devendo, mas se você como eu, como essa mulher, como muitos, muitos pecadores, nos aproximamos dEle, recebemos abundante graça, diga glória a Deus, e quando nós entendemos, que tudo que nós recebemos da parte de Deus, não é porque nós somos bons, mas porque Ele é bom, então nós estamos habilitados agora, a receber abundante graça, essa graça abundante, eu quero falar que hoje, ela está disponível, a vontade de Deus é manifestar abundante graça, não é apenas ser gracioso, mas muita graça, graça, quando eu compreendo, que Deus providenciou, para que o Filho Dele, que era Deus, se fizesse gente, e habitasse, e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, e que tudo que Ele tem para mim, eu vou receber, não porque eu mereço, mas porque Ele é bom, então eu estou habilitado agora, a desfrutar, a entrar nessa dimensão, de desfrutar dessa graça abundante, a vontade de Deus, é com que essa graça, se torne cada vez mais abundante, nós vemos Paulo falando, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8, Paulo diz, que Deus pode, fazer-vos abundar, em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis, em toda boa obra, Paulo está falando, que Deus pode, Deus quer, Deus deseja, fazer com que a graça dEle, superabunde na sua vida, seja abundante na sua vida, para quê? Para que você tenha tudo, que você tenha ampla suficiência, para quê que Deus quer que você tenha ampla suficiência? Para que você possa superabundar em toda boa obra, nós somos feitura dEle, criado em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, e o que Paulo está falando, e que a vontade de Deus, é que nós possamos, superabundar em toda boa obra, obra por meio do corpo, obra no nome de Jesus, agora para que nós possamos superabundar em toda boa obra, nós precisamos de suficiência, precisamos de suprimento, precisamos dos nomes redentivos de Deus na nossa vida, por isso Deus pode, Deus quer fazer abundar toda graça, para que nós possamos ser amplamente supridos, para poder manifestar, essa ampla suficiência, está falando de paz, que é o Jeová Shalom, está falando de alegria, está falando de provisão, do Jeová Jireh, está falando da justiça de Deus, do Jeová Nisi, está falando da prosperidade, do suprimento, está falando de sabedoria, Deus pode fazer abundar, toda graça na sua vida, para que você tenha ampla suficiência, de provisão, de sabedoria, de paz, de alegria, para compartilhar com outras pessoas, superabundando em toda boa obra, para que nós possamos superabundar em toda boa obra, nós precisamos de ampla suficiência, e é para isso que Ele pode, Ele quer, e Ele está fazendo para aqueles que creem nessa verdade, abundar, abundar graça na sua vida, o que acontece com algumas pessoas, é que quando eu leio esse versículo, que Deus pode, eles levam a fé deles para o futuro, não, Deus pode, talvez algum dia, Deus vai manifestar abundante graça, mas se você olhar o verbo fazer, não está para o futuro, está para o presente, Deus pode fazer hoje, Deus pode fazer, Deus pode fazer superabundar em toda graça na sua vida, hoje, para que hoje você tenha ampla suficiência, para que você possa superabundar em toda boa obra, Deus manifesta essa abundante graça o tempo todo, você vê todo o Velho Testamento, quando as pessoas decidiram relacionar com Deus, com base na lei, você vê no Novo Testamento, quando as pessoas pecadoras chegavam a Jesus, Ele estava sempre manifestando, não apenas graça, mas abundante graça, isso é o que Deus está fazendo continuamente, quando nós estamos reunidos aqui, ouvindo a palavra, louvando, adorando, aquele que habitou e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, essa graça e essa verdade está sendo acrescentada na nossa vida, quando eu comemoro mais um ano de vida, 59 anos, a graça dEle está se manifestando, milhões de pessoas morreram numa pandemia, eu estou aqui, eu continuo aqui, porque há um propósito de Deus na minha vida, a mesma coisa você, milhões de pessoas passaram, hoje eu estava conversando com a pastora lá em casa e lembrando de algumas pessoas conhecidas de Goiânia, homens que não tinham nenhum problema de saúde, nada de comorbidades, homens que eu relacionei, quando eu estava na rádio vinha, eu vi a notícia, morreram de Covid, como, porquê? Como pode? Como que foi? Como que isso aconteceu? Nós ficamos irmãos, nós estamos aqui para um propósito, não é para que você vá arrastando durante a sua vida, não, Deus está fazendo superabundar em toda graça, para que você possa desfrutar de ampla suficiência, para que muito mais, porque você tenha ampla suficiência, você compartilhar, sendo um canal de boas obras, superabundando em todas as boas obras, lá em Atos capítulo 4 verso 33, nós vemos aqui um texto falando dos apóstolos, aqui diz que com grande poder, grande poder porque tinha ampla suficiência, eles estavam ali com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundante graça, em todos eles haviam abundante graça, porquê que havia abundante graça sobre os apóstolos? Eles eram santos, não tinha nada de errado na vida deles, tudo que eles faziam era certo, agora eles estavam vivendo retamente, cumprindo os mandamentos da lei, porquê que tinha abundante graça? Porque eles estavam superabundando em toda boa obra, e qual que era toda boa obra que eles estavam fazendo lá? Anunciando, dando testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, quando alguém fala por revelação, nós cantamos aqui, ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou, você está proclamando uma verdade que mudou a história da humanidade, quando Ele morreu, Ele levou na morte os nossos pecados, nós morremos com Ele, levou a condenação, Ele levou os juízos que estavam sobre nós, quando Ele ressuscitou, Ele trouxe a justiça, nós fomos justificados pela ressurreição, não fomos justificados na morte, fomos justificados na ressurreição, então quando os apóstolos estavam dando o testemunho da ressurreição, eles estavam anunciando as boas novas, acabou, passou o tempo da condenação, um novo tempo chegou, nós podemos celebrar hoje, a boa nova de grande alegria, o Senhor veio aqui, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e nós vimos, nós vimos, a sua glória, como do unigênito do Pai, quando que eles viram a glória? Quando Ele ressuscitou, eles estavam superabundando em toda boa obra, só dando o testemunho, morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou, às vezes nós temos receio de falar para as pessoas lá fora, já tem tantos anos, nos parece aquela conversa da Idade Média, da Igreja Católica, Jesus morreu na cruz, na sexta-feira da Paixão, ressuscitou no domingo de Páscoa, nasceu no Natal, não é isso, não é um fato simples, foi o próprio Deus, que veio aqui na terra, foi o próprio Deus que se fez gente, e morreu no lugar dos pecadores, por isso que agora os pecadores podem chegar até Ele, porque Ele ressuscitou, diz Aleluia, os apóstolos estavam fluindo em abundante graça, com grande poder, porque tinha ampla suficiência, Deus estava fazendo superabundar em toda boa obra, dando a Ele ampla suficiência para que pudessem agora superabundar em toda boa obra, algumas pessoas pensam que isso é para pastor, que isso é para sacerdote, isso é para todo aquele que experimentou da graça abundante de Deus, todo aquele que um dia teve a revelação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, creu no coração, confessou com a boca, você já experimentou de abundante graça, amém? A graça manifestou na sua vida, milhões de pessoas morrem e vão para o inferno, a sua eternidade está resolvida, o inferno não te recebe mais, a morte não pode detê-lo, não pode deter, a verdadeira morte é a condenação eterna, assim como a verdadeira morte não pode deter Jesus, não pode mais deter você, para falar a verdade, a morte não quer mais você, a morte não quer mais você, porquê? Porque Deus habita em você, aquele que habitou aqui um dia cheio de graça e de verdade, habita em você, então tem crente que tem medo de ir para o inferno, o inferno não quer você lá mais, o inferno até quer fazer da sua vida aqui o inferno, mas você não cabe lá mais, porque se você chegar lá, Deus chega, onde você entra, Deus entra, o diabo não te quela mais, você tem luz, tem fogo, essa é uma experiência que sempre temos nos nossos encontros, às vezes a pessoa fica ali possessa de demônios, e quando você manda olhar nos seus olhos, não olha, já tive muitas experiências em encontro de você, olha para os meus olhos, não olha, o olho fecha, você abre as pálpebras, o olho vira para trás, não olha, porquê? Porque os nossos olhos são como os de Jesus, como chamas de fogo, mas não é fogo de palito de fósforo não, é o fogo da glória de Deus que está aí dentro de você, é o fogo do Espírito Santo, você já carrega esse fogo, você não está mais debaixo de condenação, o inferno não te quer lá mais, você é um cidadão do céu, você está condenado a ir para o céu, diga aleluia, não adianta o irmão, não, não quero ir para o céu mais não, porque esse irmão está indo para lá, eu não quero ficar junto com ele, não tem jeito, comece a amar seu irmão hoje, porque você vai ficar com ele por toda a eternidade, eu vi um cidadão falando assim, não, se esse povo for para o céu, eu não quero ir para lá mais não, pois é, você vai para o céu e vai ficar junto com eles lá, e eu até acredito que Deus tem um lugar especial para esses magoados, aonde eles serão tratados lá, tem glória, aleluia, essa promessa é para hoje, Deus pode fazer abundar hoje, Deus manifesta abundante graça em todo o tempo, sobre aqueles que buscam, e nós vemos, o que é que nós precisamos, para ter toda a suficiência, nós sabemos que nós fomos criados em Cristo Jesus, para as boas obras, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, mas somos feitura dele, criado em Cristo, para as boas obras, nós fomos salvos para as boas obras, agora para que eu possa realizar boas obras, eu preciso de ampla suficiência, o que é que eu tenho que fazer, para ter essa ampla suficiência, para superabundar em toda boa obra? Primeira coisa, é crer, é crer nessa verdade, que Deus está fazendo, abundar, toda a graça, as pessoas perguntam, Jesus e a graça, como é que é toda a graça? Tem muita graça disponível, tem graça disponível para a sua vida financeira, sentimental, o seu ministério, sua vida espiritual, todas as áreas da sua vida tem graça disponível, e mais do que isso, ampla suficiência, eu preciso crer nessa verdade, que Deus pode, que Deus quer, que Deus está fazendo, superabundar em toda graça, a partir do momento que eu creio nessa verdade, eu estou pronto para receber, para desfrutar, algumas pessoas, algumas pessoas, colocam a fé, no nível fora da verdade, não, tudo bem, que a graça está disponível, até acredito na superabundante graça, mas no dia que você crer completamente, o dia que a sua fé alcançar a suficiência, aí você vai receber de Deus, mas não é essa a verdade do novo testamento, da nova aliança, o que que é a fé na nossa vida? A fé apenas abre os nossos olhos, para que nós possamos enxergar, aquilo que Deus já nos deu, a fé vem pela pregação, pregação da palavra de Cristo, e quando eu recebo essa fé no coração, pela palavra que está escrita, então os meus olhos estão abertos, Ele não vai me dar, Ele já me deu, é aquela verdade, Deus não vai fazer mais nada por você, tudo o que Ele tinha que fazer, já foi feito, já foi liberado, já está à nossa disposição, o que que eu preciso para me apropriar dEle? Fé, crer que já foi feito, Jesus falou na cruz, está consumado, está terminado, a obra está concluída, eu já liberei tudo o que vocês precisam, e hoje eu estou falando a respeito de uma graça superabundante, pela fé nós apropriamos, tomamos posse, chamamos a existência, aquilo que já está consumado, aquilo que já foi realizado, nós vemos lá Isaías 53, ali Ele fazendo menção, da obra da cruz, que pelas suas pisaduras, fomos sarados, pelas pisaduras, pelas feridas do Senhor, fomos, não vamos ser, nós já fomos, ontem manifestou aqui, o poder de Deus, pessoas foram curadas, na verdade elas foram curadas há dois mil anos atrás, o que aconteceu ontem, que elas apropriaram dessa cura, elas já estavam curadas, assim como todos nós, pastor eu tenho uma enfermidade, pastor eu tenho um problema, isso é um fato, um diagnóstico, não muda a verdade, Jesus veio cheio de graça e verdade, a verdade é que pelas pisaduras deles, nós já fomos, você já foi curado, por isso eu preciso de fé, eu preciso de fé, não é para saber que tem uma dor aqui, não é para saber que o médico deu um diagnóstico, você está com pneumonia, aleluia, mas eu fui curado há dois mil anos atrás, e como que eu fui curado, que remédio que eu tomei? As pisaduras dele, as feridas dele, por causa das feridas, do sangue derramado, ali teve provisão de cura, nós não negamos o diagnóstico, não negamos a enfermidade, mas nós confessamos a verdade, amém? A verdade é que pelas pisaduras do Senhor, fomos curados, e nós vemos a manifestação dessa verdade em Atos 3,16, quando Pedro e João, está entrando ali no tempo, na porta formosa, tinha um paralítico, ficava ali o tempo todo, e de repente, eles falam com aquele paralítico, e ele é curado, está escrito lá em Atos 3,16, Pedro depois justificando o que aconteceu para os religiosos, pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome, o nome de Jesus fortaleceu, a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós, Pedro não falou para aquele paralítico, que você vai ser curado, quando você crê, Pedro falou para ele, que ele já tinha cura, no nome de Jesus, olha o que Pedro diz no verso 6, Pedro Polém lhe disse, não possuo prata nem ouro, que era o que o mendigo estava querendo, mas o que tenho, eu já tenho, eu não vou ter, o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E quando Pedro falou isso para ele, ele creu, a fé manifestou no coração dele, e ele levantou, e ele foi curado, ele recebeu aquilo que foi liberado, dois mil anos antes, no caso aqui, talvez aí, setenta anos, cinquenta anos, por isso que Hebreus faz uma definição a respeito da nossa fé, Hebreus 11,1 diz que a fé, é a certeza, das coisas que se esperam, eu estou esperando algo de Deus, eu estou esperando a cura, eu estou esperando a provisão, eu estou esperando o crescimento da igreja, eu estou esperando a multiplicação da minha célula, eu estou esperando casar, eu estou esperando, mas eu já tenho essa certeza, onde é que está firmada a minha certeza? A convicção de fatos que eu não estou vendo, eu tenho certeza, eu não estou vendo, mas eu já tenho essa convicção, já é meu, tem graça abundante na minha vida, tem provisão de Deus, já foi resolvida dois mil anos atrás, a minha fé, é a certeza daquilo que eu estou esperando, por uma convicção que o próprio Deus colocou no meu coração, pela sua palavra, uma convicção de um fato que eu não estou vendo, a fé não nega que eu não peguei ainda, mas a fé me garante a certeza, vou pegar, porque já foi dado, não depende de Deus me dar, alguns irmãos oram quase que clamando para Deus ter misericórdia, me dar, convencendo Deus a operar o milagre, convencendo Deus a abençoar, essa é uma oração morta, nós oramos crendo, oramos crendo, tudo quanto pedidos em oração, crendo, vai receber, não é que Ele vai te dar, porque já foi dado, o que eu preciso é crer para receber, não é que eu preciso ficar convencendo Deus, Senhor tem misericórdia de mim, me ajuda aqui, me socorre, eu vi o pastor Luiz falando uma vez que os anjos devem ficar lá assim, meu Deus, porquê que Ele não pega logo, já foi dado, está lá tentando convencer a Deus, quando Deus já deu, os anjos não entendem às vezes a oração de muitas pessoas, o anjo está com a bênção na mão, né, Gabriel está com a bênção na mão, e o cidadão está pedindo lá que quando puder, manda a bênção, porquê que dar-se-vos-á, então mesmo que ainda não estejamos vendo o milagre, nós confessamos o que a palavra diz, isso é fé, a fé é eu confessar aquilo que eu estou esperando, como se já tivesse recebido, mesmo que eu não tenha um centavo no bolso, eu vou confessar que eu sou próspero, eu sou próspero, Deus já abriu as portas, vai chegar a prosperidade, já foi liberada, já foi liberada sobre a minha vida, mesmo que eu estou com uma enfermidade, eu vou confessar pelas pisaduras do Senhor, eu fui curado, isso é eu agir, operar a fé no meu coração, é me apropriar daquilo que já me foi dado, será que é da vontade de Deus me curar? Talvez tem muitos irmãos, os tradicionais principalmente, né, não, essa enfermidade é que Deus está querendo tratar alguma coisa na sua vida ainda, Deus permitiu essa enfermidade, Deus permitiu esse desemprego, que Ele está querendo tratar alguma coisa na sua vida, Deus colocou uma enfermidade para poder você mudar de vida, a enfermidade que foi jogada sobre Jesus, que Ele levou toda a enfermidade, toda a maldição da enfermidade, tem irmãos que acreditam que Deus está colocando em alguns ainda, é tão miserável, que Deus ainda está colocando a enfermidade aí, porque o sangue de Jesus não foi suficiente para levar toda a maldição, o que Deus está fazendo, é abundar em toda a graça, sobre a vida dos seus filhos para que você tenha ampla suficiência, saúde suficiência, sabedoria suficiência, para superabundar em toda boa obra e testemunhar como os apóstolos, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está operando, edificando a sua igreja Deus opera seus milagres pela fé, nós nos apropriamos pela fé, agora dentro desse contexto de que Deus pode fazer abundar em toda a graça, o contexto aqui que Paulo está falando, se refere para o desespero de muitos, de dinheiro, de vida financeira, Ele fala isso no verso 9, mas no verso 7, olha o que está escrito cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, Paulo está falando aqui, o Espírito Santo está falando através de Paulo, a respeito de dinheiro de contribuição, de dízimo, de oferta, e depois dois versículos, depois Ele fala que Deus pode fazer-vos abundar fazer-vos abundar em toda graça, para que você tenha ampla suficiência financeira, que não vai faltar suficiência financeira na sua vida, para que você possa superabundar, que você possa agora abençoar muitos abençoar a igreja, abençoar o corpo, abençoar pessoas que estão do seu lado, tem muitos irmãos que espiritualizam muito não está falando de amor, mais importante é o amor, mas aqui Deus está falando diretamente a respeito da condição financeira, de provisão financeira, é o Jeová Jirê, o Deus da provisão que está fazendo superabundar na sua vida, para que você tenha ampla suficiência de quê? De finanças mesmo, misericórdia pastor, Deus preocupa tanto com dinheiro, você precisa de dinheiro para viver? Para viver bem você precisa de ampla suficiência financeira? Quer dizer, sim ou não? Precisamos irmãos, para nós conquistarmos esse estado, abrir uma igreja videira em cada cidade aqui, precisamos de ampla suficiência, precisamos que Deus faça superabundar em toda graça da sua vida, para que você tenha muito, para que você possa superabundar em toda boa obra, contribuir com o dízimo oferta, para a gente mandar pastor para o interior, se você não receber a superabundante graça, você não vai ter ampla suficiência, se você não tem ampla suficiência, você não vai superabundar em toda boa obra, nós não vamos ter o recurso para poder plantar a igreja, para testemunhar que Ele ressuscitou, que veio cheio de graça e de verdade e habitou e habita entre nós, que eu estou falando aqui hoje para você encher seu coração de fé, para que você possa entrar nessa dimensão da abundante graça, porque é para um propósito, não é para você fazer celeiros e guardar não, é para você superabundar e quanto mais você superabunda em toda boa obra, mais Deus vai te abençoar, temos visto isso na vida de muitos homens, que descobriu, que o poder do Espírito Santo não é limitado, quanto mais flui, quanto mais os rios de águas vivas fluem, mais Deus libera água viva no nosso coração, primeira coisa, crer, e Deus pode fazer abundar em toda graça, a segunda coisa para nós desfrutarmos dessa graça superabundante, é ter uma imagem correta de Deus, é nós olharmos para Ele como Ele é, a dispensação da lei passou, mas mesmo na dispensação da lei, Deus não queria relacionar com o homem, com base na lei, nunca foi da vontade de Deus relacionar com base na lei, porque a lei veio para avultar o pecado, a lei veio para mostrar para o homem, você é pecador e você está condenado, lá no jardim do Éden, Adão e Eva, sabiam que estavam condenados, porque eles viveram na liberdade e viveram sem a liberdade, mas todos os descendentes depois, não conheceram o que era a vida de liberdade, o que era a vida da presença de Deus, então Deus não deu a lei para que o homem agora pudesse obedecer e voltar para o jardim, só deu a lei para mostrar, você está fora do jardim, você não tem comunhão, você perdeu, você está condenado, você está indo para o inferno, ele veio mostrar o pecado para quê? Para que ele pudesse clamar por salvação, para que ele pudesse clamar pelo descendente da mulher que foi anunciado, que viria esbagar a cabeça da serpente, mas o homem tomou a decisão de viver com base na lei, e aí ele tem uma imagem errada de Deus, que só pode ser abençoado se primeiro você cumprir mandamentos, e nós vemos isso lá em Lucas 15 na história do filho pródigo, do irmão do filho pródigo e do pai, nós conhecemos a história, aquele rapaz que se julgava muito bom, pegou a herança e foi embora, torrou tudo, acabou com tudo, se perdeu, mas um dia ele decidiu voltar com a esperança de ser tratado como um dos escravos lá, como um dos servos do pai, quando ele chegou lá, o quê que ele encontrou? Abundante graça, fez tudo errado, tudo errado, ele chegou para pedir para o pai, me trata como um dos empregados, o pai nem deu ouvido, pegou, abraçou, beijou, botou dentro da casa, vamos fazer uma festa dos irmãos com essa história, esse rapaz é aquele miserável que não merecia nada, é o pecador que chegou e tocou no verbo encarnado, é o pecador que chegou sabendo a bobagem que ele fez, e recebeu abundante graça, o problema não foi ele, o problema foi o outro, o maior problema teve o irmão dele, que estava dentro da casa, que quando viu o seu irmão miserável chegando e sendo recebido com abundante graça, ficou magoado, ficou sentido, eu não sei se eu já falei para os irmãos, mas quando eu converti, que eu li essa parábola a primeira vez, imediatamente, mas imediatamente, radicalmente, radicalmente, eu tomei partido, os irmãos já tomaram partido nessa parábola? Tomei partido de quem? Do irmão, do filho pródigo, sim ou não? Como é que Deus, como é que o pai pode abençoar um marginal desse? Inconsequente, pegou a herança, foi embora, torrou tudo, chega aqui na maior cara de pau, e está tudo pronto para ele, a caminha dele, o quartinho dele, a comida, o boizinho lá para fazer um churrasco para ele, eu tomei partido na hora, eu falo para os irmãos, eu lutei com Deus muitos dias, está errado, está errado, está errado, o senhor é longânimo, o senhor foi me dando corda, está errado, não tinha nada que me convencia de que estava certa aquela história, aí eu não sei se um anjo ou um demônio falou para mim, você está achando que você é o irmão do filho pródigo, falou para mim, você é o filho pródigo, eu mudei de opinião na hora, está certo, é assim mesmo, como é que o cara vai receber o irmão? O cara é irmão, é da família, nós temos que receber, mudei de opinião na hora, porque eu estava achando que eu era o irmão, o fariseu, o justo, o bonzinho, ficou dentro de casa, eu estava achando que eu era aquele que estava obedecendo o pai, até que eu descobri que eu era aquele que foi embora, que gastou tudo e voltou agora, com a maior cara de pau, e eu fui recebido, dia 12 de junho de 2005, o senhor me abraçou, me beijou, botou manto de justiça, um anel de autoridade, sandália nos pés e mudou o meu caminho, mas qual que é o problema, é que na igreja ainda tem muitos, como eu, que vê os irons, que foram abençoados, sem merecer nada, que vê os filhos pródigos que se voltaram para casa e foram abençoados, e eles que estavam aqui dentro há muitos anos, não receberam nada na opinião deles, como o irmão do filho pródigo, o irmão do filho pródigo estava dentro da casa, era filho, estava ali, tinha tudo a sua disposição, mas estava relacionando com o pai, com a base errada, ele estava o tempo todo do lado do pai, esperando conquistar, merecer a bênção do pai, tinha uma visão errada do pai, não conhecia o coração do pai, será que tem gente na igreja hoje assim? Será que tem gente aí condenando os filhos pródigos que estão voltando para casa? Será que tem gente aí julgando aqueles que vão se batizar? Será que ele está pronto para batizar mesmo? Que o batismo é a hora que o pai está recebendo oficialmente na casa, fazendo uma festa diante dos anjos, quando um pecador se arrepende, que entra nas águas do batismo, a Bíblia diz que a festa diante dos anjos, quem é que está diante dos anjos? Há muito tempo eu pensei que a festa era os anjos que estavam fazendo, não, quem está fazendo festa é quem está diante dos anjos, é o próprio Deus que está fazendo festa, e os irmãos vendo a história do irmão aqui, eu sempre rio, pessoas aí viram ele se batizando aqui e ficaram assim, essa igreja batiza qualquer um, é? Essa igreja aí batiza qualquer um que aparece lá, o pai recebe qualquer um, principalmente aqueles que vêm com essa consciência, eu só fiz bobagem, perdi tudo, se puder me tratar como um dos seus empregados, eu já estou no lucro, mas o pai recebe, e entra na morte com Jesus, ressuscita com Jesus para a nova vida, mas o irmão do filho pródigo, criou uma confusão com o pai, ele diz lá em Lucas 15 e 29, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, estou aqui obedecendo tudo, fazendo tudo certo, e o senhor nunca reconheceu, nunca me deu um cabrito sequer, para me alegrar com os meus amigos, tudo que eu fiz aqui não tem valor nenhum, era o que ele estava falando ali, ele está se referindo a mandamento, ele está relacionando com o pai, com base numa lei que ele criou, uma base de uma lei que ele criou, que o pai nunca colocou, ele relacionou todos esses anos aqui, esperando merecer, em outras palavras, ele estava medindo o seu relacionamento com o pai, pela lei dos mandamentos que guardava, pela sua obediência, e por causa disso, não desfrutou da abundante graça, que estava lá na cara dele, que estava lá disponível, ele estava dentro da casa, ele podia abrir a geladeira, ele podia deitar na cama, deitar no sofá, na cadeira do papai, e nunca sentou, ficou esperando o pai chamar, e além do que, ele tinha uma visão errada do pai, tinha dele também, porque ele diz, eu nunca transgredi, será que tem alguém, que nunca transgrediu um mandamento, nessa terra? isso aqui é o ápice, da justiça própria, do farisaísmo, ele falou para o pai, eu nunca desobedeci, nunca fiz nada de errado, é o orgulho e a justiça, foi esse pensamento, de que ele era muito bom, que fez com que ele tivesse, uma imagem errada do pai, meu pai, só vai me abençoar, no dia que eu for completamente obediente, o dia que eu fizer tudo certo, aí ele vai reconhecer, o quão maravilhoso eu sou, e vai me abençoar, estava dentro da casa, no meio de tudo, e não desfrutou de nada, o pai disse para ele, lá em Lucas 15, 31, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é seu, não tem um cabrito para você não, tem tudo, tem o rebanho inteiro, tudo está à sua disposição, essa parábola está falando, do nosso relacionamento com Deus, o pai aqui é Deus, nós somos os filhos, tanto que foi embora, que fez a coisa errada, que chegou agora ali, como um pecador que toca, ali na glória do pai, o outro que está dentro da casa, que está dentro da igreja, está disponível, tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu, Deus está falando para você aqui hoje, tudo que é dele é seu, em Cristo, porque se você está em Cristo, tudo que é de Cristo é seu, tudo que é de Cristo é seu, está à sua disposição, e aí nós vemos aqui, que essa, a maneira com que você vê a Deus, vai afetar, a ampla suficiência, a abundante graça, e a super abundante obra, a maneira com que nós relacionamos com Deus, vai afetar completamente o propósito de Deus na nossa vida, Deus espera que sejamos super abundantes em toda boa obra, mas se eu olho para Deus como alguém que eu preciso merecer para receber, então eu não vou ter ampla suficiência, porque eu nunca vou merecer, eu preciso da abundante graça, eu preciso olhar para Ele, que é cheio de graça e de verdade, eu posso falar para você com ousadia, você hoje vive, naquele que é cheio de graça e de verdade, nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo, a graça e a verdade está, nós estamos nele, está à nossa disposição, não há mérito nenhum, receba como filho pródigo, receba de graça, agora o que coloca no nosso coração, que define a nossa fé em relação ao nosso Deus, é aquilo que nós ouvimos, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque a fé vem pela pregação, amém? A fé vem pela pregação, ponto. Se você está ouvindo a pregação da lei, a sua fé vai ser baseada na lei, você vai olhar agora para Deus como um juiz, mas o versículo Paulo complementa, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo, precisamos ouvir a palavra da nova aliança, precisamos ouvir a palavra que já foi liberada, depois que o sangue foi derramado, depois que Ele morreu e ressuscitou, aí toda a palavra de Deus, vira a palavra da nova aliança, já falamos aqui, Deuteronômio 28, tem a bênção e maldição, a partir da visão da chave da nova aliança, tudo é nova aliança, está disponível você, todas as bênçãos, e você foi livrado de toda a maldição, então aquele texto da maldição ali, é glória para nós, maldita ao entrar, maldita ao sair, eu não sou maldita ao entrar, eu não sou maldita ao sair, porque Jesus se fez maldito no meu lugar, você pode pegar, quando chegar na sua casa, Deuteronômio 28, a parte das maldições, e ler aquilo ali, você vai ver o que Jesus levou no seu lugar, Jesus foi maldito ao entrar, maldito ao sair, maldito no campo, maldito em todos os lugares, e hoje você não é mais maldito, porque Ele foi maldito, isso com a chave da nova aliança, não há mais maldição nenhuma, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, Deuteronômio 28, é palavra de Cristo, para aqueles que creem na nova aliança, para aqueles que estão fundamentados, na velha aliança, na aliança da lei, aí é problema, que eles vão tentar se justificar, obedecendo os mandamentos, primeira coisa que precisamos, para recebermos ampla suficiência, pela graça soberabundante, crer de maneira correta, segunda, ter uma visão correta do nosso Deus, a terceira, ter um coração grato, sermos agradecidos, o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, Ele desfrutou, de ampla suficiência, todo lugar que Ele ia, Ele ia com aqueles doze homens, e às vezes, mais pessoas estavam junto, nunca faltou provisão, nunca faltou provisão, no ministério de Jesus, porque Deus estava fazendo abundar, toda a graça, lá na multiplicação, dos cinco pães, e dos dois peixinhos lá, que diz a Bíblia, que alimentou cinco mil homens, fora mulheres e crianças, em torno de vinte mil pessoas, lá em João 6, verso 11, está escrito, que então Jesus, tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os, entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam, o raciocínio de Jesus, que cria nessa verdade, que Deus pode, fazer-vos abundar, em toda graça, era muito simples, o que é, a necessidade, de todas as pessoas, nós vemos lá em Lucas, que fala, que aquelas pessoas, estavam seguindo Jesus, há muitos dias, famintas, que não tinham o que comer, e Jesus olhou, para aquela necessidade, uma necessidade, muito grande, para os discípulos, como é, onde é que nós vamos arrumar comida, para esse povo todo aqui, mas para Jesus, era muito simples, o que é, toda essa necessidade, diante, da abundante graça, do meu pai, para Jesus, não tinha dificuldade nenhuma, ele agradeceu, pelos cinco pães, os peixes, agradeceu, e quando ele agradeceu, multiplicou a provisão, ação de graça, ele agradeceu o pai, pela abundância da graça, e ele teve, ampla suficiência, para alimentar, toda aquela multidão, irmãos estão entendendo? Jesus, teve um coração grato, e quando ele agradeceu, Deus fez, abundar, toda a graça, e ele teve, ampla suficiência, e pôde agora, superabundar, em toda boa obra, alimentando, vinte mil pessoas, para o Senhor Jesus, que cria no pai, que conhecia o pai, que não tinha uma visão errada, que cria na verdade, do Velho Testamento inteiro, ele fluiu, nessa dimensão, da abundante graça, e o texto fala, que sobraram doze cestos, doze cestos, todo mundo comeu, o quanto quis, e ainda sobrou doze cestos, e logo depois, no verso 23, de tudo que aconteceu ali, o Espírito Santo, fez menção de uma coisa, está escrito, entretanto, outros barquinhos, chegaram de Tiberíades, perto do lugar, onde comeram o pão, tendo o Senhor, dado graças, alguns versículos depois, o Espírito Santo, destacou, que poderia ter falado aqui, aonde alimentou a multidão, eles chegaram perto, de onde a multidão comeu, mas o que o Espírito Santo, mencionou aqui, foi o lugar, aonde Jesus, deu graças, aonde Ele agradeceu, pela ampla suficiência, e Ele pôde superabundar, em toda boa obra, e alimentar aquela multidão, a gratidão, tem o poder, de trazer na nossa vida, ampla suficiência, o Espírito Santo, separou, apenas esse detalhe, quarta, e última coisa, que nós podemos, fazer, para, recebermos, superabundante graça, é crer na verdade, de Efésios 3,20, ora, aquele que é poderoso, para fazer, infinitamente mais, do que tudo, quanto pedimos, ou pensamos, conforme, o seu poder, que opera, em nós, conforme, o seu poder, que opera, em nós, tudo, que acontece, na nossa vida, é conforme, o poder de Deus, que opera em nós, a Bíblia, não está falando, que nós devemos, fazer alguma coisa, para que o poder de Deus, opera em nós, ela está falando, que Ele pode fazer, muito mais, conforme, um poder, que já nos foi dado, já nos foi concedido, já foi liberado, já está operando, através da nossa vida, e essa palavra, poder aqui, os irmãos sabem, que é dunamis, de onde vem dinamite, e a palavra aqui, a expressão, opera em nós, é energel, de onde vem energia, então, esse poder, que opera em nós, é Deus nos dando, um poder, operando, através da nossa vida, nos energizando, para que o poder, flua, esse versículo, ele é tremendo, quando você analisa, porque, ele está falando, que o nosso Deus, o Deus Todo Poderoso, aquele que não há, impossíveis, para Ele, Ele pode fazer, abundantemente, mais, do que tudo, quanto pedimos, ou pensamos, não é um homem, que está falando, é o próprio Deus, que está falando, eu posso fazer, muito mais, do que você, pensa, eu posso fazer, muito mais, mas eu faço, é conforme um poder, que já está em você, é um poder, que eu já coloquei em você, Ele pode manifestar, essa graça, super abundante, através de um poder, que já nos foi dado, e esse poder, nós temos falado, há semanas dele, é o poder do Espírito Santo, amém, o Espírito Santo, é o poder de Deus, nós recebemos, o poder para a salvação, recebemos o poder, quando fomos revestidos, do poder do alto, batizado no Espírito Santo, e há um poder, para um propósito, é esse poder, para o propósito, que opera em nós, que faz com que, multiplique, que faz com que, essa graça, seja super abundante, já está, liberado sobre nós, lá em Efésios 2,10, diz, que nós somos, feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que, andássemos nela, então tem uma obra, que Deus preparou, para cada um de nós, tem uma obra, que Deus está realizando, através de cada um de nós, conforme um poder, que já nos foi dado, e como é que nós podemos, super abundar, em toda boa obra, tendo ampla suficiência, como é que nós recebemos, ampla suficiência, quando nós cremos, na verdade do Evangelho, quando nós temos, uma imagem correta do Pai, que é um Deus, gracioso, poderoso, que pode fazer, infinitamente mais, tendo um coração, grato a Deus, por tudo, e fluindo, nesse poder, é esse poder, que é a chave, para que nós, possamos, desfrutar, de ampla suficiência, recebendo, abundante graça, para que possamos, como Jesus, super abundar, em toda boa obra, queria convidar você, a ficar de pé, nessa hora, a equipe de louvor, subir aqui, presta atenção, essa graça, subir abundante, esse favor, imerecido, não é por merecimento, não é por merecimento, é um favor, imerecido, nos foi concedido, foi concedido a você, a fé, no seu coração, foi concedida, não foi conquistada, a gratidão, ela é, agora, concedida também, esse poder, nos foi concedido, e tudo isso, nos foi dado, no dia, que nós nascemos de novo, foi no dia, que você foi regenerado, a expressão teológica, que você foi regenerado, regenerado agora, como unigênito do Pai, foi quando, nós nos tornamos, novas criaturas, tudo que eu falei aqui, está sobre a sua vida, faz parte de você, você faz parte disso, porquê? porque você nasceu de novo, você não é mais, um cidadão, dessa terra, desse mundo, que jaz no maligno, você foi regenerado, você é nova criatura, nova criatura, eu sou nova criatura, eu fui criado em Cristo, eu fui criado em Cristo, para as boas obras, e para que eu possa, fluir, superabundar, em toda boa obra, o Senhor, me concede, abundante graça, trazendo para mim, ampla suficiência, aleluia, aleluia, hoje nós devemos, celebrar queridos, nós vemos Paulo falando, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, tem alguém que está em Cristo? Diga glória a Deus, tem alguém aqui, que está em Cristo? Diga glória a Deus, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, já passaram, eis que se fizeram, novas, você é nova criatura, nova criatura, sobre você, Deus pode fazer abundar, a graça dEle, trazendo ampla suficiência, para que você possa superabundar, em toda boa obra, e ainda tem galardão, ainda tem recompensa, quanto mais você desejar essa verdade, maior será a recompensa, que nós alcançaremos, lá no dia que nós encontrarmos com o Senhor, nós somos uma igreja de vencedores, amém? Nós estamos aqui, edificando uma igreja de vencedores, onde cada membro, é um sacerdote, cada caso, uma extensão da igreja, e assim nós estamos aqui, para ganhar a nossa geração, para Cristo, realizando, superabundante obra, no nome de Jesus, amém? Nós vamos orar nessa hora, para que Deus possa encher nosso coração, dessa fé, para que você possa abrir a sua boca, e como os discípulos, testemunhar, Ele ressuscitou, as pessoas, o que tem a ver Jesus ter ressuscitado? Abriu a porta, para você pregar o Evangelho, ore ao Senhor agora, para que você possa desfrutar, dessa abundante graça, ter ampla suficiência, para superabundar, em toda boa obra, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos hoje, pela tua palavra, a tua palavra, que diz curtir nos nossos olhos, para que nós possamos, ó Deus, superabundar, em toda boa obra, como o Senhor mesmo, preparou, de antemão, para cada um de nós, nós cremos, ó Deus, que o Senhor já liberou, sobre nós, de um poder, poder do teu Espírito, para que nós possamos desfrutar, da abundante graça, e termos ampla suficiência, nós cremos, ó Deus, que o Senhor já gerou fé, no nosso coração, pela palavra da verdade, nós cremos, que o Senhor veio, habitou nessa terra, e habita, cheio de graça, e de verdade, e tem derramado, sobre nós, vida, abundante graça, ampla suficiência, para superabundarmos, Senhor, nós cremos, que fomos feitos, novas criaturas, e hoje nós celebramos, diante do trono, da tua graça, essa verdade, que somos novas criaturas, novas criaturas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, diga amém, glória a Deus, vamos cantar um canto, confessando essa verdade, amém, amém, Legenda Adriana Zanotto